Muito boa tarde, eu sou o primeiro-tenente Bruno Gonçalves Neves, chefe do Serviço de Investigação do Museu de Marinha, e hoje teremos mais um webinar da série Vamos Navegar no Museu de Marinha. E hoje iremos navegar a bordo de miniaturas, ou melhor, modelos de embarcações e navios, cujo pormenor e detalhe muitas vezes reproduzem à escala os mais ínfimos pormenores dos respectivos originais. Estamos, portanto, a falar do modelismo naval, e para nos ajudar a abordar este tema, temos hoje connosco o doutor Carlos Montalvão, modelista naval profissional, trabalha como freelancer para o Museu Nacional do Sultanato de Oman e outras instituições de relevância ligadas ao património marítimo. É licenciado e pós-graduado em Filosofia pela Universidade de Lisboa e mestre em História Marítima pela mesma universidade e pela Escola Naval. É também autor de diversos livros e artigos sobre História Marítima e modelismo naval, tendo proferido diversas comunicações em encontros académicos, nacionais e internacionais. É ainda membro da Academia de Marinha, tendo sido distinguido por esta Academia com o Prémio Almirante Teixeira da Mota pela sua obra intitulada O Chavec Marretino, a construção do modelo. Doutor Carlos Montalvão, muito agradecemos desde já ter aceito o nosso convite a navegar connosco pelas águas desta nossa história e património marítimo e começo por perguntar de onde surgiu este interesse pelo modelismo naval. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Uma saudação especial com o Sr. Tenente para o Neves, para o Museu de Marinha e para todos os ouvintes que estarão a acompanhar-os neste final de tarde. É realmente um privilégio muito grande participar nestas iniciativas. O Museu de Marinha é o meu museu de coração, portanto é realmente um privilégio estar convosco e estar a falar sobre o modelismo naval numa instituição onde provavelmente nasceu também de uma forma muito embrionária ainda, mas nasceu esta minha vocação, esta minha atividade do modelismo naval. Eu lembro-me, teria 5, 6 anos, de ser guiado pelo meu pai numa visita ao Museu de Marinha, portanto eu estou com 53 anos, já foram alguns anos atrás, não é? E aí tenho clara perceção, clara memória, na sala onde estão os navios da pesca do bacalhau, de ver aqueles pequenos dóris em rima, portanto alinhados uns sobre os outros. E eu tenho a clara noção de que aí nasceu qualquer coisa, fiquei sempre com essa imagem. Portanto, despertou aí o meu interesse, despertou no Museu de Marinha o meu interesse, a minha paixão, a minha vocação e a minha profissão. Agora vamos recuar um pouco mais, porque chegamos à atualidade, onde realmente eu dizer-se como freelancer a atividade do modelismo naval profissional, isso quer dizer o quê? Quer dizer que grande parte do sustento da minha família vem desta atividade de fazer modelos, mas em termos profissionais não foi assim que a minha vida começou. Precisamente. E como é que surgiu? Admito que terá começado como um hobby, não é? Como um hobby. Como quase todos os modelistas deverão ter começado. Quando é que começou, com que idade é que tinha quando começou a fazê-lo como hobby? Eu estava na faculdade, na altura estava a fazer mestrado em filosofia, e aquela atividade de passar o dia a estudar era bastante párida, e daí eu procurei na altura uma atividade hobbystica que me permitisse desanoviar o pensamento e levar-me para outros rumos. E foi aí que eu comecei a fazer alguns modelos, e comecei exatamente com um kit que era vendido no Museu de Marinha, era um kit de uma caravela portuguesa, que era vendido por uma marca que já não existe, que era a Arte Naval. A Arte Naval tinha três kits, tinha a caravela, tinha um barco ali da Ria da Aveiro, um liceiro, e tinha uma lancha bombardeira. E eu peguei na caravela, aquilo não se conseguia construir, porque as madeiras eram de muito má qualidade, eu também na altura não percebia nada sobre o assunto, mas comecei por aí, comecei com um kit comprado no Museu de Marinha, a coisa não ficou bem feita, a caravela acabou por ficar destruída aí num sítio qualquer, mas de qualquer forma começou a ir, e depois continuei com outros kits, portanto percebi que teria que caminhar através dos kits se quisesse evoluir, porque, como depois vamos falar posteriormente, isto construiu modelos e envolve bastante maquinaria, e envolve toda uma panfernalia de ferramentas que devem cobrir várias áreas de atividades em que o modelismo se desenvolve, e então recorri a alguns kits. Felizmente, o meu segundo kit já não foi de uma marca com materiais de baixa qualidade, e isto é importante para quem começa no modelismo, é muito importante começar no modelismo com kits, mas com kits que sejam de muito boa qualidade. E aí há algumas marcas de mercado que têm coisas que não devem ser usadas, porque não se consegue chegar ao fim de ter um trabalho que seja minimamente satisfatório, mas há algumas marcas que trabalham os barcos com bastante nível, e tive a sorte de calhar com dois kits que me permitiram evoluir, aprender. Ou seja, e são esses kits que nessa altura, portanto, presumo aqui há alguns anos atrás, sem YouTube, sem tutoriais, sem a quantidade de ferramentas que nós temos hoje em dia para podermos aprender a fazer aquilo que quisermos, praticamente, não é? E os kits permitiram começar a dominar as técnicas. Os kits são bastante completos, porque trazem as madeiras já pré-cortadas, trazem as ripas já mais ou menos aparelhadas, portanto, aquilo não é só colar, como nos kits em plástico, portanto, há algum trabalho adicional de corte, de acerto, mas é uma coisa que se faz com uns x-atos e com lixas e com um brebequim, portanto, já se consegue fazer um barco que é apresentável, já se encontra aí uma certa satisfação na conclusão do processo. E depois, de onde é que vem esta... Fez os modelos, portanto, seguiu as instruções e chegou ao produto acabado, mas foi um pouco mais além, quis perceber como é que estes navios, os originais, se construíam no seu tempo, não é? Aliás, aquela obra que eu referi, o Chavec Marroquino, é isso, é um estudo académico, é bem mais tarde. Isso é posterior, isso é posterior. E o que levou a esta curiosidade? Não, não, é porque eu faço, portanto, dois kits, portanto, faço um kit de uma escuna americana do século XIX e faço um kit do vaso, não é? E meto aquilo dentro de uma vitrina aqui em casa, ainda hoje cá estão nas vitrines aqui em casa, e a minha esposa, na altura já era casada, diz-me, espera lá, o que é que tu estás a pensar fazer a seguir? Isto não é um museu de marinha, portanto, não vais encher a casa com kits e com aquários, portanto. E foi aí que eu começo a descobrir, entretanto, estava já a desenvolver a minha atividade profissional, portanto, eu trabalhei durante bastante tempo na Faculdade de Letras em gestão de Ciência e Tecnologia e também na gestão do aprovisionamento, portanto, trabalho já, exercer a minha atividade profissional, mas começo a descobrir que há uns indivíduos, da altura começa a surgir na internet, e eu começo a perceber que há uns indivíduos que fazem umas coisas que demoram 10, 15, 20, 30 anos, e aqui está, digo eu para a minha esposa, a solução para os nossos problemas para não ficarmos com o museu. Eu vou embarcar num projeto que me permita trabalhar 15 anos num barco e vamos para os modelos de arsenal e aí começo a documentar, antes de começar a trabalhar numa peça, já, portanto, tendo um certo background e tendo já uma experiência bem concretizada em termos de modelos feitos, começo a procurar documentação para fazer, então, um modelo de arsenal, portanto, um modelo que me deporesce demorar 10, 20 anos para fazer, e ao mesmo tempo, gradualmente, também conseguir alguma ferramenta adicional, umas serras simples, mas que me permitissem já autonomizar, não estar dependente dos materiais que são fornecidos pelos kits, mas começar eu mesmo a fazer os meus próprios materiais. Portanto, isso é um passo essencial. Aquisição de equipamento e, ao mesmo tempo, documentação. Ao mesmo tempo, documentação. Portanto, isto, entretanto, a biblioteca começa a crescer e as ferramentas também começam a crescer e surge, a determinada altura, a possibilidade de eu ingressar no mestrado em História Marítima, que ia ser lançado pela Faculdade de Letras e pela Escola Naval, para, exatamente, obter mais informação, obter mais documentação, qualificar mais, perceber mais sobre este mundo e este universo, que é a construção, a reprodução à escala de embarcações a partir da sua estrutura construtiva. Portanto, foi assim que eu ingressei no mestrado. Na altura, ainda não estava profissionalizado. A profissionalização vem com uma entrada para o Ecomuseu Municipal do Seixal. Portanto, eu tinha andado a insistir com eles para ir trabalhar por lá, porque eles tinham e têm um ateliê onde têm modelistas a trabalhar e, portanto, eu consigo entrar para o museu para dar cursos e construir algumas peças e aí começa, portanto, esta vertente mais profissionalizada do meu trabalho, que se prolonga até à atualidade. E que chegamos também agora à atualidade, como o que referiu com esta colaboração com o Museu de Aumã, não é? Em que temos o privilégio de nós, portugueses, de termos modelos de navios de descobrimentos no principal museu, no Museu Nacional de Aumã, em que temos uma caravela e uma nau feitas pelo doutor Montalbão em exposição para que não apenas os malmanitas, mas todos aqueles que os visitem, possam conhecer os nossos navios também. Como é que foi este trabalho e se sentiu que havia efetivamente um interesse por parte de Aumã? Havia, com certeza, porque senão não o tinham contratado para fazer estes modelos, não é? Mas a recepção que estes modelos tiveram é naqueles que visitam o museu e qual a reação? Esse trabalho surge na minha vida como um momento charroneira da minha existência, não é? Há um antes e há um depois. Eu estava a frequentar o mestrado na Escola Naval, já com alguma competência também, portanto, na área e a Fundação Carlos Lubenckin contactou o Museu de Marinha porque na altura precisavam, portanto, de dois modelos para oferecer ao Sultanato de Aumã. Precisavam de uma nau e de uma caravela. O Museu de Marinha conheceu o meu trabalho e achou por bem pôr-me em contacto com a Fundação Carlos Lubenckin e a Fundação Carlos Lubenckin começa, portanto, por medir dois modelos, uma nau e uma caravela e que acrescentam depois posteriormente um terceiro modelo. E isso foi, como imaginam, portanto, foi assim uma oportunidade única de fazer um trabalho já com vulto em termos de significado uma coisa realmente muito, muito interessante. Entretanto, a determinada altura do processo construtivo, o secretário de Estado da Cultura e o diretor do Museu Nacional de lá, de Aumã, portanto, decidem vir a Portugal, vêm visitar o Museu de Marinha e passam pelo meu ateliê e ficam encantados com o trabalho que está a ser feito e surgiu daí uma relação pessoal que se prolonga até agora, portanto, eles passaram-me a encomendar várias peças. Muito bem. Podemos ver algumas? Sei que... Sim, sim, sim. Eu aqui algumas imagens e enquanto conversamos vamos ver também algum do seu trabalho realizado para a Aumã. Eu vou então compartilhar a tela, vamos ver se consigo penso que estarão a ver neste momento. Servos, sim, sim. Portanto, eu vou só começar então pelo fim. Isto é, foi a última peça que eu fiz para o Museu Nacional de Aumã, portanto, acabei de regressar há cerca de dois meses de lá, fui lá montar esta peça. Isto é uma bagla, portanto, é um barco com vários propósitos, quer dizer, que isto está armado, mas essencialmente era um barco de comércio que também servia para a pirataria e para o transporte de escravo, portanto, é um local internacional. Uma das características da bagla é a sua é a sua ornamentação, portanto, aqui olhar para o painel de popa, muito trabalhada, para terem aqui a noção, portanto, aqui fica, aqui, consegue ver o cursor? Sim, sim, estou a ver. Portanto, aqui onde viajariam também, portanto, as senhores quando vão a bordo e temos aqui as instalações sanitárias tem um nível armado, ele está com 10 canhões, é um modelo feito em ébano, portanto, toda esta parte negra é em ébano e a madeira aqui embaixo é preira. Hoje em dia, digamos, a técnica que eu uso em termos construtivos em termos materiais é usar madeira de ébano e madeira de preira. Vamos mostrar mais um bocadinho aqui, portanto, promenor escultório daqui do painel de Poupa é um barco que suscitou logo à chegada a Oman interesse por parte dos visitantes do museu que já não conseguia ver o barco portanto, como vocês sabem em Oman as senhoras vestem-se assim, de negro eles vestem-se de outra cor vamos ver depois mais adiante como é que também é. Este é o penúltimo barco que eu fiz para eles portanto, o último foi portanto a Bagla o penúltimo foi uma corveta do século XIX que para eles é assim uma espécie de emblema nacional ou seja, cada vez que há uma visita oficial ao museu cada vez que há alguém importante que vem a Oman e que passa pelo museu é de circuito obrigatório a passagem pela Sultana que foi o barco que serviu de primeira embaixada de Oman nos Estados Unidos em 1840 portanto, o barco é mais conhecido lá do que a nossa Sagres é conhecida cá portanto, os miúdos na escola aprendem a viagem do embaixador e que foi da Sultana portanto, é um dos ícones de Oman foi um barco que demorou a Bagla demorou 4 anos a fazer aqui esta esta corveta é uma corveta portanto, tem 12 canhões demorou 5 anos ela tem um forro de cobra abaixo da linha d'água que eu lhe mostrei mais adiante portanto, temos aqui o processo já de montagem do aparelho já lá no museu que há alguns promenores é um trabalho todo ele em madeira de preira e ébano tudo aquilo que é negro é ébano ébano puro de melhor qualidade e o restante material é em preira tudo é feito à escala os cabos são feitos numa cotublaria que eu tenho portanto, os canhões são fundidos ou seja, todas as peças que vimos neste modelo são feitas por si portanto, desde as peças da trilharia desde o poliame o poliame é funcional há aqui várias disciplinas também envolvidas exatamente e isso é uma das características da atividade do modelista é que o modelista trabalha com madeiras obviamente mas também com tecidos com metais portanto, é preciso saber conjugar aqui todo um conjunto de profissões vou passar aqui portanto, temos abaixo da linha d'água e isto é uma das características deste barco que é o forro de cobra abaixo da linha d'água que cria precisamente o modo de colocação de um forro de cobre num navio do século XVIII XVII-XVIII e que não sei precisamente quantas lamelas são mas sei que demorou um ano inteiro a colocar o forro de cobre portanto, vocês estão aqui a olhar e aqui podemos ver uma delas uma delas uma delas dessas pequenas lamelas tinha que sempre trabalhar com dois pares de nuvas porque o suor deixa manchas no cobre e não se conseguem remover para vocês imaginam com certeza o que é fazer um trabalho destes com a consciência de que isto não pode ser restaurado não pode ser reparado se houvesse um espirro uma mancha de suor ficava lá ou se houvesse uma compressão de uma destas placas não seria possível remover aqui o promenor de um canhão que foi fundido portanto, tenho uma pequena fundição no meu ateliê onde eu faço as peças porque estas peças têm que ser rigorosamente precisas à escala portanto, isto é uma e aí voltamos à questão do saber para fazer ou seja, teve de investigar sobre a artilharia naval neste período sobre construção naval sobre... Sim por exemplo sempre que eu começo um projeto a primeira etapa do processo é ler tudo aquilo que há disponível na matéria portanto, com os barcos árabes é relativamente simples porque não há muita coisa mas em termos de construção com os barcos portugueses também é relativamente simples porque não há muita coisa porque não sabemos muito ainda também perdão? porque não sabemos ainda muito não sabemos muito mas no que diz respeito aos barcos ingleses do século XVIII porque isto apesar de ser um barco humanito ele foi construído na Índia em 1833 portanto, com um padrão de construção inglesa sobre isto há muita 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 informação e eu não trai tudo mas pelo menos tudo aquilo que eu consegui comprar de bibliografia sobre a matéria portanto, isto está tudo muito documentado e este é um modelo bonefield de um canhão que dispara dispara um projétil com 12 libras fundido cá está vimos há pouco o modo como as senhoras de Oman Seveste e como elas se interessam pelos barcos isto é uma das características do povo humanito é que eles têm um real interesse e têm amor pela sua história marítima e pelos seus barcos isto é o traje típico de um humanito em trabalho tanto o turbante e a didacha a didacha branca que uma vista alçada sobre o navio eles têm muito orgulho em mostrar a sultana passamos recuamos no tempo falávamos há pouco da encomenda da Gulbenkian que incorporava três navios um junco uma caravela e uma nau portuguesa portanto, temos aqui o promenor do junco o promenor a vista alçada do junco portanto, ele tem 2 metros e 40 desde a poupa desde a poupa à proa portanto e reproduz também não temos muita informação sobre estes barcos mas reproduz aquilo que nós pensamos que seria um navio chinês aceitável e credível em termos dimensionais no século XIV portanto, eu não embarquei naquelas teorias dos navios com 300 metros portanto, reproduzi do célebre almirantes em Exatamente e aliás tinha recebido instruções de alguns oficiais de marinha que me disseram assim Carlos, os navios portugueses vão estar ao lado do junco portanto, a caravela e a nau portuguesa vão estar ao lado do junco veja lá o que é que o Carlos faz e pronto eu quis que o junco ficasse bonito mas também não queria deixar a nossa nau e a nossa caravela esmagados para uma dimensão de uma quimera que no meu entender não faz nenhum sentido um navio com 300 metros de comprimento acho que não faz sentido este teria cerca de 60 metros de comprimento é mais aceitável mas de qualquer forma é uma tentativa estamos aqui a trabalhar ao nível de uma arqueologia nem sequer experimentada é de uma arqueologia hipotética precisamente porque isso leva-me a outra questão que os modelos podem refletir uma realidade absoluta ou seja que nós conhecemos em absoluto um navio que existiu que eventualmente até temos desenhos e planos desse mesmo navio e portanto nós reproduzimos na íntegra uma realidade que existiu e que nós conhecemos na sua plenitude ou então podem materializar aquilo que nós num momento sabemos acerca de um navio e isso passa-se com os modelos dos nossos navios do período dos descobrimentos porque apesar de nós sabermos muito sobre este período muito sobre vida a bordo alguma coisa sobre construção naval mas temos ainda muito a saber sobre o que era uma caravela portuguesa exatamente ou o Manaus da Carreira da Índia do século XVI e portanto estes modelos ajudam-nos também de certa forma a materializar aquilo que nós entretanto sabemos não é? Exatamente porque os modelos funcionam como uma espécie de laboratório de ensaio para aquilo que nós sabemos e funciona muito bem porque repara se fizermos um desenho ou uma pintura é sempre possível omitir aspectos que nós não com os quais não nos queremos comprometer agora quando se faz um modelo o modelista tem que se comprometer com o modelo daquilo que faz portanto eu não tinha quase nenhuma informação nenhuma informação sobre como eram os juncos no século XIV mas tenho muita informação como eram os juncos no século XIX no século XVIII e também sabíamos que houve uma estagnação construtiva entre o século XV e o século X o que quer dizer com isto o navio chinês no século XV era assim? com certeza que não era poderia ser assim com certeza que poderia porque tudo aquilo que aqui está reproduz fielmente um junco ou encontra-se num junco e encontra-se num junco do século XIX é o mais que nós conseguimos avançar agora se entretanto outros e novos descobrimentos vierem sobre a matéria é muito interessante porque podemos muito facilmente retirar estas peças do museu e por tal as peças reatualizar vamos mostrar antes de retirarmos a peça do museu porque ela pode não estar atualizada vamos só olhar aqui para alguns caminores nomeadamente aqui para este acesso ao Castelo de Poupa que quis dar o ar que aqui poderia passar alguém de muito importante é um barco que procura documentar isto aqui são os sarilhos portanto para subir as velas procura documentar tudo aquilo que vamos encontrar nos juncos que eu a trabalhar porque o Leme ele sobe e desce portanto tal como os juncos fazem o Leme tem uma geometria variável e é também perfurado eles tinham Lemos perfurados tinham também Quilhas perfuradas portanto vamos agora passar para aqui também mais uma vez estamos perante uma hipótese uma hipótese de trabalho ainda por cima com este comprometimento da parte do museu eles criam uma cópia de um modelo que estava em exposição no museu de marinha que era uma caravela com o painel de poupa ogival que já não está portanto que já não está e que era um projeto do Almeida em Caputinho dos anos 40 do século passado mas eles criam uma coisa do gelo e depois e eu quis que esta caravela tivesse a capacidade para ir até à Índia portanto não podia ser uma caravela pequenina daí ter mantido mais uma vez seria assim com certeza que não mas poderia ser assim com certeza que sim portanto eu quis manter uma caravela de grande porte portanto coloquei-lhe uma alcáçova e dei-lhe bastante espaço interior para e mantendo aqui bastante espaço interior para poder transportar os homens mantimentos aquilo que nós sabemos que escasseava na caravela mantive três mastos com vela latina porque isso é um aspecto típico da caravela mas confesso que tenho muitas dúvidas mas lá está espero ter ainda oportunidade de reformular muitos destes aspectos que aqui vêm nesta caravela com mais informação como vos disse eles em homens apreciam os barcos e apreciam os nossos barcos aliás esta menina aprecia os nossos barcos para além daquilo que deveria de apreciar então está mexendo o barco que é uma coisa que estava na altura a montar a peça portanto não quis ser um delicado portanto temos aqui na terceira peça que era pedido pelo Museu Nacional de Oman que foi portanto a oferta da Globo em que não havia portanto também um manau portuguesa um manau com 350 toneladas um manau poderia ter sido usado pelo baixo da gama e eu aí estava mais tranquilo porque fiz a minha tese mestrada sobre a construção da nau portuguesa portanto na altura tinha acabado de ler tudo aquilo que estava disponível e que havia mas obviamente que hoje eu hoje faria um modelo diferente provavelmente não se iria perceber a morfologia iria ficar a mesma mas há aqui muito promenor técnico que eu hoje modificava porque é exatamente isto no modelo nós aprendemos muito e aprendemos mas só aprendemos no final e depois já não dá para refazer portanto far-se é um novo portanto vou passar algumas imagens da nau neste caso o nau é em madeira de Betua na altura a madeira com que eu trabalhava que é uma das minhas assistentes que me ajudou a montar lá o cordame em Oman e esta imagem para mim é bastante elucidativa porque são a nau e a caravela que estão em exposição no Museu Nacional de Oman e para todos os efeitos esta é a imagem com que naquele canto do mundo aquela gente vai perdurar como sendo a imagem dos navios portugueses do século XVI e XVII ou seja para além do modelo servir como uma recriação de um documento acerca do qual nós podemos ter muitas dúvidas mas é também um embaixador de uma cultura e de uma mudividência para gerações futuras precisamente e é uma forma também deles perceberem como é que estes navios conseguiram fazer uma viagem tão longa das mais longas naquela altura e também de certa forma influenciar os próprios navios daquela região e as formas os painéis de roupa se bem que só isso só acerca da influência dava um outro webinar porque a construção dos navios árabes e as influências dos navios portugueses nos navios árabes é real é real quer dizer basta dizer isto quando nós chegámos lá a maior parte hoje já sabe que não eram todos mas a maior parte dos navios ainda eram de forro com casco cozido portanto as tábuas do forro eram cozidas com um fio de coco e depois os locais os navios locais os navios os navios todos os navios do índico os navios do índico uma grande parte dos navios do índico eram de forro cozido e era uma tradição que já vinha desde antes da idade média e com a chegada dos portugueses chegam também as bolas de canhão e portanto aquilo fazia um estrago monumental nos barcos e eles perceberam que claramente no primeiro encontro não podiam confrontar-se com os portugueses com navios de forro cozido portanto tinham que mudar para os navios pregados e foi assim que eles passaram a incorporar de modo mais consistente a pregadura de ferro no casco dos navios porque tiveram necessidade de se confrontar com os portugueses porque se não fosse isso poderiam continuar até a atualidade com navios de casco cozido porque eles funcionam muito bem aliás isso leva-me exatamente para o meu mais recente projeto que é eu estou neste momento a trabalhar num boom um boom é um navio tradicional árabe de comércio que tem esta característica precisamente portanto as tábuas de forro são cozidas umas às outras e esse é o projeto que neste momento eu estou a desenvolver portanto tem aqui uma vista do meu ateliê e também com isto termina aqui esta exposição podemos depois continuar para além do suporte fotográfico mas este é o meu mais recente projeto está neste momento nesta fase e também vos mostra como é que eu faço um modelo portanto temos aqui uma estrutura de contraplacado que vai levar três forros de madeira os dois primeiros forros vão-lhe dar uma consistência e o terceiro vai ser o forro decorativo que vai ser que vai replicar o modo como eram os forros em termos de colocação num barco original e depois toda esta estrutura vai desaparecer porque eu preciso de passar fio entre todas as tábuas do forro também aqui sobre este pequeno barquinho que aparece é um elemento muito importante da construção de um modelo profissional é que nunca se avança para a construção de um modelo sem fazer um ensaio portanto o modelo tem o seu modelo e seja um pequeno modelo que foi aqui impresso através da tecnologia de impressão 3D ou seja um modelo feito a partir do meio casco um profissional ou um trabalho profissional começa sempre por uma modelagem prévia para nós percebemos como é que vai ser o casco que dificuldades é que vamos encontrar e também para perceber se os planos com os quais estamos a trabalhar estão ou não estão corretos coisa que raramente acontece portanto o modelo ajuda a perceber isso tudo da mesma forma que os navios antes de serem construídos são projetados são desenhados são feitos modelos também para que se possa perceber se o produto final funcionaria teria as condições necessárias para poder navegar e aqui no Museu de Marinha temos então os tais modelos que tivemos já foi falado essa tipologia que são os modelos de arsenal ou seja modelos que são construídos quase como os navios reais o são também e vou é a minha vez agora partilhar aqui o ecrã para mostrar este modelo da nossa coleção que é uma uma nau do século XVIII na carreira e é um dos mais antigos modelos que nós temos aqui na nossa coleção do Museu de Marinha e que eram precisamente feitos no arsenal da Marinha aqui em Lisboa e serviam depois para serem para irem à aprovação do conselho almirantado ou do mestre construtor responsável pela construção no arsenal ou inclusivamente os próprios monarcas dos reis sempre que a coleção do Museu de Marinha começou com estes modelos a minha questão é estes modelos que nós temos estes históricos que refletem uma realidade concreta daquele período e portanto nós podemos também aprender hoje em dia sobre construção naval do século XVIII com estes modelos não é assim? Exatamente exatamente aliás quando nós falamos em modelismo de arsenal há aqui duas duas variantes neste caso concreto nós estamos a olhar para uma peça que é magnífica mas que tecnicamente ela é modelismo ela é um modelo de arsenal porque foi feito com esse propósito portanto ou para ensaiar uma nova técnica construtiva ou para visualizar uma nova forma de conceber a geometria do navio ou para exemplificar alguma coisa ou até simplesmente para servir de objeto de propaganda para que fosse aquele estaleiro e não o outro que levasse a construção do barco final a bom termo portanto e nesse sentido chamamos podemos chamar-lhe modelo de arsenal hoje em dia em termos de modelismo há uma técnica que é desenvolvida e de uma forma extraordinária pelos modelistas lá está para aqueles que como eu têm aquele problema em casa quer dizer começam a apaixonar-se por esta situação de fazer modelos e depois a esposa diz-lhes nomes arranja outra técnica então eles começam a desenvolver peças em que reproduzem fielmente à escala todas as peças construtivas do navio e portanto estamos a falar de projetos que demoram 15, 20, 30, 40 anos e há coisas absolutamente fabulosas e assim temos uma esposa satisfeita porque ocupa menos espaço e o marido está ocupado durante esse período exatamente ele fica precisamente mas estes modelos depois eram e aqui na coleção do Museu de Marinha temos também modelos que tinham uma função didática na antiga escola naval como é o caso daqueles da corveta paciência que aqui temos portanto um modelo numa escala maior para que os cadetes ou os aspirantes na altura como eram designados os alunos da escola naval pudessem treinar as manobras nestes mesmos modelos à escala no interior portanto isto era um simulador de manobra utilizado no interior e temos também os modelos mais pequenos esta é uma foto absolutamente fabulosa em que nós conseguimos ver aqui este exercício a bordo e temos depois também modelos como este que está aqui ou o que tenho atrás de mim portanto que eram utilizados portanto todo o aparelho portanto todos os cabos e as velas eles podiam ser utilizados para simular manobras nestes modelos sempre que hoje em dia temos os simuladores de computador e a realidade virtual na altura tínhamos estes modelos magníficos que nos permitiam aprender a executar estas manobras ou a errar no modelo e a fazer o acertado no mar também o doutor Carlos Montal não conhece conhecedor da nossa coleção e não só e de outros museus também considera que o Museu de Marinha tem uma coleção da qual nos podemos arreglar em termos destes modelos sem dúvida sem dúvida como eu dizia no início o Museu de Marinha é o meu museu nós temos uma coleção riquíssima diversificada bem 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 estimada também isso é outra coisa que às vezes a gente nota em alguns museus nós temos menos se calhar modelos do que outras coleções de outros museus mas onde os nossos modelos são apresentados com amor e com carinho são estimados são valorizados é claro que todos nós gostaríamos que houvesse mais modelos no Museu de Marinha que houvesse redundância mas pronto mas é aquilo que temos e então para determinados períodos da nossa história como é o caso por exemplo dos navios da coleção seixas para os barcos tradicionais que é uma coisa absolutamente extraordinária eu confesso que quando os navios perdem o pano e como eu digo perdem o pano e o pau portanto passam ao ferro para mim perdem um pouco a graça mas temos um acervo vastíssimo nesse quadrante de navios portanto já da época do ferro aqui estamos a olhar para uma muleta que é para além de ser uma das mais extraordinárias embarcações portuguesas é um navio que fazia arrasto um barco de arrasto e arrasto lateral portanto estes botalós servem para amarrar uma rede e depois o navio anda de lado portanto neste caso não é um navio neste caso é um barco uma malta do Tejo uma embarcação uma embarcação é uma embarcação que arrasta lateralmente e estas pequenas velas quase que parecem papagais servem para compassar o navio para equilibrar o navio no seu arrastamento da rede é uma muleta que desaparece sem deixar arrasto é substituída ainda no final no final do século XIX já desapareceu há mais de 100 anos não é? é e depois é substituída na função por um bote da arte bote da arte da tartaranha isto que está a dizer que mantém a configuração vélica mas o casco é totalmente diferente o casco é o casco mais tradicional de um bote portanto uma embarcação tal como estamos habituados a vê-la ainda correntemente mas este é realmente um barco extraordinário e o que é extraordinário também é que este modelo esta é uma embarcação como referiu desapareceu no final do século XIX aqui no museu graças a esse senhor que já referiu portanto o senhor Seixas o Henrique no Forrado Seixas e para aqueles que em casa que nos acompanham saberem era um colecionador que tinha uma uma coleção privada de modelos tinha uma oficina com funcionários como modelistas que trabalhavam exclusivamente para si faleceu em 1948 e legou toda a sua coleção de modelos de desenhos e planos e de fotografias de embarcações tradicionais de navios da Marinha da França ao museu e muitos deles estão aqui em exposição no nosso museu mas o que é extraordinário relativamente a este modelo é que esta é uma embarcação como referiu que desapareceu há mais de 100 anos e o modelo em si permite-nos hoje em dia construir não apenas outro modelo mas um original como a Câmara do Barreiro o fez construiu um original portanto à escala real construiu uma embarcação destas à escala real portanto é uma embarcação ainda com uma dimensão considerável com cerca de 18 20 metros de comprimento creio mas com base no modelo e nos desenhos e planos e em fotografias da época foi possível recriar uma embarcação desapareceu foi extinta se falarmos quase como os dinossauros é quase como se tivéssemos trazido um dinossauro de volta para a vida portanto graças a este modelo e portanto os modelos têm esta esta função também de perdurar no tempo estas memórias de navios que há muito desapareceram também e de as preservar preservar até com custo reduzido porque imagino se o que é termos uma embarcação destas à escala real em termos de manutenção os custos são bastante elevados só realmente uma autarquia ou uma instituição governamental é que pode suportar isso enquanto se tivermos numa caixinha no museu ela fica preservada para a eternidade com custos relativamente reduzidos precisamente como aqui temos outra embarcação que há muito que já desapareceu o Algarve o barco da Arte Chave que é o chamado barco da cobra uma embarcação de arrastos também para a terra e que ainda temos um original último aqui no pavilhão das Galeotas e um modelo do mesmo também na nossa coleção e depois temos os modelos que eram utilizados pelos armadores para vender juntamente com o original ao armador portanto estes são modelos de estaleiro como é o caso do navio tem naiva só para nada portanto há aqui uma outra função do modelo de acompanhar o original e fazer parte do acervo do próprio armador e que neste caso depois veio parar aqui ao museu portanto em termos de atividade profissional ainda hoje em dia há esta atividade para os modelistas navais construção do modelo para estes efeitos também sim sim isso é mas são são peças são peças que são feitas nos estaleiros já usando tecnologias completamente distintas daquelas que eu uso portanto estamos a falar de materiais mais sintéticos são peças basicamente em plástico como é o caso também mas permitem estes modelos permitem continuarmos a ter no caso do nosso eterno paquete funchal esperemos que assim continue que está a ser recuperado novamente e aqui temos o seu modelo ou então de navios mais recentes como é o caso do Figueira da Foz o navio da Marinha Português e interrompo aqui o compartilhamento para lhe perguntar também relativamente a esta atividade de modelismo naval portanto percebemos que há aqui uma diferença entre o hobby o simples hobby e o modelo ou o modelismo profissional há uma diferença enorme e portanto deverão também os museus pautar-se pela escolha dos modelos que devem exibir ou seja deve haver um standard museológico para os museus que devem ser expostos? sim o standard existe existe e pode não ser praticado mas um modelo tem que ser feito por alguém que perceba do assunto pode não ser profissional há museus que acabam por encomendar uma pool de pessoas alguns deles reformados mas que trabalham já já tem alguma experiência de trabalho com modelos e acabam por doar o seu tempo e doar o seu trabalho ao museu e depois há obviamente museus que têm modelistas ainda no seu ativo quer na construção quer no costal levar-nos ir muito longe perceber o que é que é isto de um modelo com dignidade museológica porque obviamente há coisas que são óbvias vamos a falar de rigor histórico estamos a falar de rigor científico estamos a falar de qualidade de execução estamos a falar de comprimento de escala estamos a falar dos próprios materiais que são utilizados quer dizer não se pode pôr qualquer coisa num museu só porque tem o formato de um barco portanto mas um e depois também tem a ver com a necessidade concreta do que o museu tem em termos de que fim é que vai querer dar a peça mas direi que um modelo feito por um profissional quer dizer tem obviamente outra dignidade e outro interesse quer para o museu quer para o público e falou ainda há pouco nos profissionais de museus portanto que os modelistas que existem nos museus no quadro nas equipas técnicas dos museus e há outros profissionais que fazem parte dessas mesmas equipas no campo da conservação dos modelos também e recentemente nós tivemos o contacto e a troca de experiências com dois museus de referência em Espanha um museu marítimo de Bilbao e um museu marítimo de Barcelona em que nos partilhavam de facto que estão a tentar suprir esta dificuldade ou pelo menos juntar estes dois campos do modelismo naval com a conservação e o restauro destas coleções de modelos dos museus marítimos porque temos conservadores restauradores para a área da pintura para a área dos textos das madeiras mas não temos para a área dos modelos e portanto esta é também uma preocupação não é só a produção de novos modelos mas é a manutenção destas coleções nos modelos também e eventualmente aqui do ponto de vista profissional poderá ser também uma oportunidade para que outros sigam o modelismo mas enquanto atividade na área da conservação e restauro destas coleções até porque o modelo penso eu é uma excelente escola na área da conservação e do restauro porque como trabalhamos com mais diversos materiais quem sabe fazer com algumas nuances sabe reparar sabe restaurar e também quem sabe fazer sabe também fazer de modo a que não seja necessária a conservação e a restauro por longos anos e portanto também sabe introduzir na peça que está a fazer elementos qualitativos que permitam que a peça se mantenha na sua integridade física por longos anos mas é pena que não haja ao nível das escolas de conservação e a restauro na prática e no ensino da conservação e a restauro que não haja essa passagem quase que obrigatória pelo modelo como campo como experiência multidisciplinar e de múltiplos saberes onde se pode efetivamente aprender muito e experimentar muita coisa e esse é talvez o grande desafio que nós temos nós aqui no Museu de Marinha mas nós profissionais de museus que é do ponto de vista da conservação das nossas coleções e nesta área tão multidisciplinar como já vimos que são os modelos porque estes envolvem como referiu o trabalho em madeira em metal em têxteis na pintura também como é o caso deste magnífico modelo que estamos a ver aqui da canhoneira e portanto são todos estes saberes que fazem o modelismo naval e pergunto também em termos da sua formação já percebemos que foi quase autodidata em que foi aprendendo a dominar cada uma destas várias técnicas pergunto se há escolas de modelismo atualmente se há essa capacidade de recursos ou escolas de modelismo também para já temos uma coisa muito interessante hoje em dia que é internet youtube portanto há uma grande partilha de experiências entre os mais diversos setores e portanto isto tudo hoje está feito de uma forma em que conseguimos contatos em qualquer parte do mundo alguém que já passou também a verdade é que muitas das atividades que se fazem no modelo muitas vezes nós temos que as fazer pela primeira vez há aqui também um campo de ensaio há aqui um campo de prototipagem e só sabemos que aquilo resulta porque se fez e resultou isso acontece muitas vezes mas hoje em dia nós conseguimos partilhar em rede informação gente que já passou que já fez e isso é muito interessante vivemos realmente numa era de oportunidade em termos de partilha agora em termos de escola eu já dei alguns cursos no Seixal a coisa resultou muito bem portanto nós tínhamos muita gente interessada em aprender o problema é que depois aprendem e muitos deles nunca mais voltam a fazer parece que a falta do mestre a falta da presença e da existência do mestre faz com que as pessoas percam ali um bocado do entusiasmo eu tive alunos muito bons que fizeram um curso que durante o curso fizeram realmente modelos muito interessantes mas depois eu encontro então e como é que está e nunca mais fiz nunca mais fiz pronto isso é é uma pena agora há gente por todo o lado a fazer peças a fazer peças magníficas dentro daquela lógica mesmo do hobby mas daquela lógica do investimento de tempo de 20 de 30 anos numa peça ou menos ou 5 ou 6 anos numa peça há gente magnífica em todos os campos com muita generosidade e com muito empenho com muito carinho a fazer coisas e experimentar e a partilhar e se tivesse que dar um conselho a alguém que decide começar agora porque tem tempo livre porque olha como no seu caso gostava de fazer uma tese de mestrado ou doutoramento e necessita de ter outro um hobby para para desfiar um pouco a pressão e a tensão ou simplesmente porque sim porque gostem e nunca o fez qual é que seria o conselho que daria para alguém que quisesse iniciar-se agora no modernismo é começar paulatinamente eu vejo muita gente que me telefona muita gente que me telefona que me contacta a dizer eu quero fazer uma peça para oferecer ao Museu de Marinho já me aconteceu mas já fez alguma peça não, não, não é a minha primeira não, eu gosto e eu percebo claramente as pessoas pensam que fazer um modelo aquilo vai sair à primeira e às vezes as coisas vão correr bem mas não é de forma álbum é muito importante começar gradualmente ultrapassando cada obstáculo cada dificuldade fazer as coisas começar com os kits não é a Daniel há marcas que nos ajudam a fazer peças muito interessantes depois ir evoluindo e ao mesmo tempo mantendo sempre este duplo registro entre a construção e a documentação entre a investigação sobre a construção dos barcos e a sua prática concreta em termos de modulação mas o que é importante é fazer é fazer é fazer e aproveito para deixar esta nota lá para casa portanto aqueles que tenham a coragem de começar seja num kit seja a partir de desenhos e planos temos também no nosso cabinete de desenhos e planos planos de vários navios de embarcações tradicionais de empresas e lanço desde já o desafio para que quem quiser fazer poderá a partir dos nossos planos tentar fazer o modelo ou então se calhar de uma forma mais simples comprar um modelo de qualidade como o doutor Carlos Matal não estará a referir ou então se não os quiserem fazer depois venham visitar o Museu de Marinha venham sem dúvida conhecer a nossa coleção de modelos que é uma das maiores e das mais magníficas atualmente instituição no mundo e fica aqui tão perto portanto fico o convite para verem conhecer ao vivo estes magníficos modelos que tivemos aqui a falar doutor Carlos Montalvão agradeço imenso este tempo que passou a correr consigam que estivemos a falar destas miniaturas destes magníficos modelos que muitas das vezes retratam com tanto pormenor a realidade quase que nos levam lá para dentro e que nos fazem sentir essa mesma realidade aqui tão perto de nós muito obrigado pela sua disponibilidade em ter estado a bordo connosco neste webinar em mais uma série do webinar na série vamos navegar o Museu de Marinha a todos os que nos acompanharam a todos que vejam este webinar em diferido agradeço a vossa atenção e participação e contem com um novo webinar já na próxima semana aqui no site na página do Facebook da Comissão do Marinha muito obrigado e boa tarde a todos muito obrigado muito obrigado